H.O. Matrona 2022 H.O. Matrona 2022 nasce do estudo a profundidade de uma parcela de vinhas velhas da zona do Baixo Corgo, da freguesia de Alvações de Corgo, pertencente à H.O. Wines. Trata-se de uma microparcela com menos de 1 hectare, onde encontramos uma variedade de misturas de uva tinta e de uva branca, entre as quais uma grande porcentagem de vaga, mal vazia preta e ainda algum maurisco, toriga franca e tinta amarela. No caso da uva branca, encontramos também variedades antigas do Douro, que já se encontram muitas das vezes com as distintas em algumas das vinhas, em que falamos da mal vazia rei e até mesmo da tamarês, também conhecida como molinha. O estudo desta parcela, durante várias tentativas de unificação, levou-nos à conclusão que teria um enorme potencial para fazer um rosé. Um rosé que foi inicialmente prensado e posteriormente fermentado e estagiado durante 9 meses em barricas de carvalho francês. Tratamos-se de um rosé com enorme potencial, intensidade, mas ao mesmo tempo muita sofisticação e elegância, revelando toda a fruta fresca vermelha, especiaria do próprio estágio em barrique e ainda uma nota muito mineral, quase lembrando-me uma ligeira nota de potal, muito típica aqui deste terroir. O nome Matrona causou imensa curiosidade na palavra. Assim que se começou a aprofundar o estudo da palavra, chegou-se à conclusão que era proveniente desde o tempo do Império Romano. A altura esta, em que no Douro já se plantavam vinhas. Vinhas, como esta é onde nos encontramos, a parcela Matrona, uma vinha já centenária. Na altura, as Matronas Romanas eram as grandes mulheres da sociedade, o que nos levou a criar este rosé de grande classe e sofisticação como uma homenagem a estas grandes mulheres do Douro. Amém.